Música Alô, alô galera, aquele abraço, o papo agora é série B do Campeonato Brasileiro Duas partidas abriram nesta sexta-feira a terceira rodada Vem ser o começo da competição que vai ter 38 rodadas Vamos até o final de novembro para sabermos as quatro equipes que no ano que vem vão subir para a Série A do Campeonato Brasileiro Esporte segue 100% Três jogos e três vitórias no esporte 1x0 para cima do coxa na capital paranaense Paissandu e Havaí terminou empatado, 0x0 E o Paissandu jogou quase todo o segundo tempo com um jogador a menos A partir de agora tudo sobre esta terceira rodada aqui no plantão do Paulinho E eu começo falando justamente do líder Do esporte que jogou fora de casa Bateu o coxa por 1x0 O Gustavo fez o único gol da partida a 21 minutos 100% de aproveitamento do esporte Três jogos e três vitórias na competição Esporte Recife que há muito tempo tenta o acesso, o retorno para a primeira divisão Parece, claro, repito, apenas a terceira rodada Parece que neste ano o esporte vai brigar efetivamente por um lugar na elite do futebol brasileiro Esporte que volta a jogar sábado da semana que vem, dia 11 Em casa contra a equipe do Brusque de Santa Catarina Coritiba, que está de volta e a Série B do brasileiro Tenta ser o... fazer aquele movimento ioiô, né? Sobe e desce, sobe e desce Então o ioiô agora tem que subir para a equipe do Coritiba Que acabou perdendo o seu jogo O coxa que volta a jogar agora contra o Havaí No próximo sábado em Florianópolis Por falar em Havaí, o Havaí empatou com o Paissandu em 0x0 O empate foi ruim para os dois Por que foi ruim para os dois? Porque o Paissandu, obviamente, jogando em casa Quem joga em casa, em tese, né? Pode ter uma chance maior de vencer a partida O Paissandu acabou não vencendo, empatou em 0x0 E o Havaí foi ruim para o Havaí Porque o Havaí jogou quase todo o segundo tempo com o jogador a mais Porque a 9 da segunda etapa, o Quintana foi expulso Então, o Havaí teve todo o segundo tempo para fazer o gol Não conseguiu É claro que antes da partida O pessoal do Havaí, ó pessoal Vamos acertar o empatezinho 0x0 aí, beleza? Um pontinho, tá bom Agora, pela circunstância da partida O empate não foi legal Nem para o Paissandu, nem para a equipe do Havaí O Havaí que não vence a três jogos Não venceu ainda na Série B do Brasileiro Um empate, um empate e duas derrotas E o Paissandu Que também não venceu O Paissandu tem dois empates E uma derrota na Série B do Brasileiro O Paissandu que volta a jogar agora Contra o Mirassol fora de casa No domingo da semana que vem, dia 12 E o Havaí recebe no sábado Em Florianópolis A equipe do Curitiba São os próximos jogos aí de Paissandu e Havaí Esporte então, 100% de aproveitamento Três jogos, três vitórias Nove pontinhos na tabela O Coxa, Curitiba é sétimo colocado com quatro pontos Claro que nesse momento A rodada está em andamento ainda Claro que sem começando O Paissandu é décimo terceiro com dois E o Havaí está na zona de rebaixamento Tem apenas um pontinho na tabela Esporte com nove Santos, Chapecoense e Operário com seis Fecham hoje o G4 a zona de classificação Para a Série A do ano que vem Lembrando que além do Esporte Que tem 100% Santos, Chape e Operário Também tem 100% O Esporte fez três jogos Santos, Chape e Operário Duas partidas Caindo hoje Por enquanto Ponte Preta, Havaí, Guarani e Ituano A Ponte e Havaí com um ponto Guarani e Ituano que não pontuaram ainda Na competição Estamos na terceira rodada, pessoal Já tivemos então O Paissandu e Havaí 0x0 Curitiba 0 e Esporte 1 Neste sábado, três jogos Cinco da tarde tem Chapecoense e América Às seis horas O Vila Nova recebe Operário E nove da noite, fechando o sábado Tem Ituano e Novo Horizonte No duelo paulista Domingo, quarta tarde É jogo único entre Brusque e Goiás Aí segunda-feira, três partidas Sete da noite tem Ceará e CRB Oito horas A Ponte recebe o Amazonas E nove da noite tem o Santos Contra o Guarani Mais um grande duelo paulista na Série B E para fechar a rodada Na terça-feira, nove da noite Em Ribeirão Preto O Botafogo enfrenta a equipe do Mirassol São os jogos desta terceira rodada Começou nesta sexta-feira Então jogos sexta, sábado, domingo, segunda E também na terça-feira Lembro que retorno neste sábado Após os jogos aí do sábado Para fazermos um balanço Então do momento da Série B Claro que recém começando a competição Vai esquentar bastante realmente Lá pela metade do final do primeiro turno Para aquela virada de turno Que realmente esquenta muito bem aí Não só a Série B, né? Qualquer campeonato de pontos corridos Começa a esquentar realmente Na virada de turno Na virada de chave Da primeira para a segunda etapa Do primeiro para o segundo turno Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí